Eu sou o Alvandinho do Carvalho e esse peruveiro aqui querido, Davi Nijão, no baixo. Meu nome é Andréa Rodrigueiro e é um prazer estar aqui com vocês participando desse projeto maravilhoso, Novas Rotações, né gente? Que coisa linda, a gente unindo parceiros e fazendo música boa, música de qualidade pra vocês. E vamos seguindo o baile. A gente vai fazer uma música agora que tá no meu disco, que a gente lançou ano passado, que é a música de Jorge Bem, Sucesso na Voz de Liz Regina. Bicho do Mato Bicho do Mato Bicho do Mato Bicho do Mato Devagar pra não cair Bicho do Mato Eu quero você pra mim Eu só vou embora Se você disser que sim Se você disser que sim Bicho do Mato Bicho do Mato Bicho bonito e danado Bicho do Mato Nego teve aí E disse assim Bicho do Mato Eu quero você pra mim Eu só vou embora Se você disser que sim Bicho do Mato Bicho do Mato Nego tem cair Bicho do Mato Devagar pra não cair Mas só põe meu boné onde eu posso apanhar Onde vai que assim vai ao longe devagar eu chego lá Mas só põe meu boné onde eu posso apanhar Onde vai que assim vai ao longe devagar eu chego lá Bicho do Mato Bicho do Mato Bicho bonito e danado Bicho do Mato Nego teve aí E disse assim Mato 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 Mato